Beleza, tá, agora eu vou ferrar aquele rato que tá lá e ali, ele fica ali dentro, ele fica ali dentro daquela caverna dele que lhe chama de toca. Beleza, vou fazer uma armadilha pra aquele otário, eu vou me vingar de todo esse tempo que ele tá me ferrando, abobadão, beleza, vambora, tá, miau, vamos aqui, quebrar isso aqui, tranquilão, beleza, não, quebrei demais aqui, a velha coroca vai me bater, tranquilo, beleza, eu acho que a velha coroca tá viajando pra falar real, porque ela já não volta pra casa há muito tempo, só tá eu e esse rato miserável que fica roubando todos os queijos da velha coroca, deixa eu ver, vou aproveitar, vou ver se ele tá aqui, ó, beleza, ele não tá por aqui não, tá tranquilo, beleza, vou abrir aqui mais um buraco, vou tacar uns queijos ali embaixo, vou botar um só, beleza, aqui em cima, eu vou lançar só essas folhinhas aqui, esse otário, esse otário, esse otário, deixa eu ver se tá bem resistente aqui, mais ou menos, tá, esse otário vai brotar aqui em cima e aí, ele vai cair, porque isso aqui não é uma superfície, beleza, show de bola, show de bola, miau, deixa eu ver o dia aqui, é, até que o dia tá bonito aqui na cidade, hum, eu vou ter que comer um pássaro desses, hein, tô com uma fominha, hum, vou querer comer um passarinho desses, mas enquanto isso eu vou fingir que tô dormindo pra aquele rato otário vir aqui pra fora, tentar roubar queijo de mim, na verdade, tem um queijo ali, ó, que ele vai tentar passar por aqui, ó, esse, esse rato otário aí vai tentar roubar queijo e vai acabar caindo de boca na botija, ai, 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 vou fingir aqui, beleza, tô ajeitado, ah, eu tinha esquecido de uma coisa, vou ter que colocar uma câmera, ai, por onde é que eu acho uma câmera por aqui, ah, eu, eu não sei onde é que a velha coroa que aguarda isso, ah, beleza, tava aqui, peguei, peguei a câmera, tá, agora eu vou filmar esse outro, tá, eu vou deixar a câmera bem aqui, vai ficar bem filmando ele, calma, calma, acho que tem que botar assim, né, ih, rapaz, aqui, ó, e vou inverter as lentes periféricas, beleza, agora vai gravar aqui, tá, perfeito, vambora, Ah, beleza, ah, bom dia, casa, tranquilo, velho, tá, vou pegar essas paradas aqui que eu roubei da minha coroca, meu filho, esses filhos são, isso aqui já saiu de moda, né, que bosta, eu vou jogar na lava então pra queimar, beleza, bro, aí, tô com a minha K47, hoje é dia de roubar comida, beleza, eu tô achando essa toca meio pequena, ah, eu vou precisar roubar algumas coisas daquele gato otário, pra mim poder dar uma aumentada na minha toca aqui, porque ela tá muito pequena, tudo, tudo bem que eu sou um rato, que toca costuma ser pequena mesmo, mas hoje eu quero dar uma reformada, eu quero fazer uma rato mansão, velho, vai ficar maneiro, beleza, vou subir aqui, Caraca, mas que gato otário, velho, ele tá dormindo, olha que imbecil, e por que que a porta tá aberta? Ih, caraca, ele tá, ele tá me olhando pra mim, eita, pega, ele dormiu de olho aberto mesmo, olha lá, que bicho maluco, velho, Será que é só essa espécie? Se eu der um tiro por alto, será que ele acorda? Você carrega? Pum! Pum! Ih, não, ele tá dormindo ainda, que que é teu otário? Vou soltar o cagão, beleza, tá, mano, Não sei que tem queijo por aqui, calma aí, tem que ver umas bostas aqui, opa, uma piquenita, tranquilão, velho, aí agora eu vou poder usar isso aqui pra dar uma aminhentada lá em minha casa, tranquilo, velho, vou dar uma aminhentada aqui, calma aí, que estranho, eu tô escutando barulho por aqui, E aí, mas que bosta é essa, velho? Ah, eita, cachilça, tem um buraco aqui, maluco, que doideira, que que é isso, velho? Ah, saiu o cocô, que nojo, eita, caraca, que que é isso, malandro? Ah, que que é doideira? Calma aí! Carambolas! Que maneiro! Agora tem uma casa totalmente pra mim! Que otário! Essa aqui é a casa abandonada do senhor Jonathan, que se mudou ano passado! E agora essa casa vai ser minha, eu vou poder fazer meus planos malignos de gato, de rato, de gato, de rato ali dentro! Beleza! Já aumentei minha toca, eu não vou precisar de mais nada, minha toca agora é gigante! Mas eu vou continuar roubando desse otário! Beleza, aqui! Ah! Caiu aqui dentro! Ih, aqui me ajuda! Ih! O que que aconteceu, malandro? Mas que droga! Ah! Ah, mas que bosta, velho! Vou ter que dar uma subida aqui! Ah! Ah, seu otário! Fala aí, gato, seu imbecilzão! Qual foi, mané? O que que você tá rindo da minha cara, tio? Tá tirando? Tô, tô tirando tudo! Ah, miau! Eu avisei, não avisei, que se você continuasse roubando meus queijos e os queijos da velha coroca, que você cairia aí dentro, seu imbecil! Ah, caraca, eu caí! Eu caí na sua, Tom! Mas me libera aí, vai, por favor! Não, agora você vai ficar aí pra pagar por todos os seus pecados! Tudo de errado que você já fez na sua vida! Ah, foi mal, Tom! Ai, caraca, o Tom tá meio maligno, Tom, mas o que que tu tá fazendo aí, cara? Eu achei que tu tava dormindo! Eu tava dormindo? É, é, fingindo que eu estava dormindo! Só para você cair nessa armadilha imunda e ficar aí, seu rato imbecilzão! Ai, mas que bosta, cara! Como é que eu faço pra sair daqui, seu gato idiota? Eu preciso fazer um tratado contigo, Jerry! A única forma de você sair daí é me ajudando a fazer um golpe no mercadinho da mercearia do vizinho ao lado! Beleza, cara, eu te ajudo, pô! Vambora, me ajuda a sair daqui, por favor! Ah, beleza, então! Toma aqui alguns blocos! Valeu, doidão! Vambora, o que que a gente vai fazer? A gente vai roubar a casa de quê? Não é uma casa, idiota! É um mercadinho! E vai ser do vizinho! E você e eu vamos pegar todas as comidas que tem lá! Beleza, maluco! Chão de bola! Até queijo! Até queijo! Só que tem que ser de tudo aí, não pode ser só queijo, não! Beleza, maluco! Não casguei! Beleza, vambora! Beleza, então, seu otário! Vambora, que eu já tô pronto! Ah, vambora! Beleza, tá ali do outro lado, né? É, aquele ali do lado, vamos lá! Vambora! Vem, vem, vem! Calma aí, deixa eu dar uma torcida aqui pra mim não fracassar, né? Calma aí, mercadinho, beleza! Cara, isso aqui é muito errado! Eu... eu não quero ser preso! Relaxa, rato! Nós somos animais! Animais não são presos, são mortos! Não, eu não quero ser morto, seu maluco! Ei, passa tudo, mania! Passa tudo! Vambora, vambora, vambora! Vou pegar aqui! Pode deixar que eu fico tomando conta dele enquanto você pega as comidas! Beleza, mania! Vou pegar tudo aqui! Pega todas, hein! Beleza, eu peguei todas! Eu vou pegar só os queijos, seu atalho! Ah, vambora! Cala a boca aí, seu idiota! Vou roubar tudo aqui, depois eu vou vazar, hein! Tu não vai ligar pra polícia, seu maluco! Beleza, Tom! Peguei tudo! Mão pro alto! Mão pro alto! Caraca! Vambora, Tom! Vambora! O cara nem ficou com medo da gente! É mesmo, vambora! Vem, 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 vem! Doidão, véi! Cheguei, cheguei em casa! Beleza! Tom! O que você tá fazendo aí, seu idiota? Tava dando uma passeada! Beleza! Brotamos! Tom! Fala! Seu otário! Eu só peguei os quises! Lixo! Ah, volta aqui, seu honrado imbecil! Ah, e ele já desceu a toca! Ah, mas que filho da mãe, véi! Ah, como eu odeio ele! Ah, que droga! Vou ter que me vingar! Tava 3SC! Tava 3SC! E aí Tava 3SC! A CIDADE NO BRASIL